Olá pessoal, fazendo mais um vídeo, cuidando continuidade, estamos em frente à polícia Agora vamos subir aqui pra filmar e atender o pedido de uma pessoa que comentou aí Quem que é a Estécula? Niu Peixoto, ela falou assim Eu gostaria de rever a avenida principal, eu morei na esquina em frente ao hotel da dona Antônia Beleza, Niu, Niu, Niu Peixoto Vamos subir aqui, mostrar pra vocês a principal de Corpus Christi Essa é a principal, eu tô saindo em frente à polícia O hotel da dona Antônia, se eu não me engano, era aqui, nessa cerca branca aqui Se eu não me engano, era aqui, o hotel da dona Antônia Ou, se eu estiver enganado, você me corrige Mas eu tô mostrando pra você aqui a principal Aqui tinha um hotel, aqui é um hotel até hoje É um hotel até hoje Eu não sei se é da dona Antônia, não, a minha mãe falou Não, 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 nem que tá cortando, deixa ela falar Porque ela quer falar nos vídeos, minha mãe Então, tô mostrando pra você aqui a principal Essa é a principal de Corpus Christi Beleza, Niu? É, olha o espetinho ali, ó Nossa, eu a lembro, nossa, agora lembrei Eu trabalhava nas antigas Eu trabalhava aqui no Cido Moto E essas horas assim, ó O Cido dava pra mim dois mil horas Eu corrijo com o meu espetinho aqui, ó Era bom demais Sabadão essas horas assim, ó Nossa, que gostoso Eu trabalhava de oficina de moto No sábado E essas horas eu tava trabalhando Então, aqui, ó Niu Tamo subindo aqui a principal Tá, aqui, ó Tinha o Bazar de Serra Portênio Tinha a Casa Bahia, que é do Seu Anjo Tinha, é... Muita gente aqui Que agora fugiu o nome Vilargo Então, pessoal Tamo subindo aqui Vamos subir aqui até a Igreja Católica A Igreja Católica, ela não mudou De lugar Ela mudou só de construção Construiu uma igreja nova Então, Nil Peixoto Eu tô mostrando aqui pra você Essa é a principal Beleza? Se não ficou bem claro aí pra você Deixa nos comentários aí Que a gente tenta fazer de novo Qualquer coisa Beleza? É isso aí Obrigado